E essa é mais uma dele, o homem forte de Manaus, meu parceiro Zezinho Neves Eita, varada de forró, menino! Ô Carolina, Carolina, solta a buzina que é Maria Gasolina Ô Carolina, Carolina, solta a buzina que é Maria Gasolina Olha, eu chego na minha moto chamando atenção Ela fica doidinha quando eu passo de carrão O ronco do motor faz ela pirar Tocar na buzina que ela corre pra olhar Chego na minha moto chamando atenção Ela fica doidinha quando eu passo de carrão O ronco do motor faz ela pirar Tocar na buzina que ela corre pra olhar Tocar na minha sabequinha que eu fiz o coração Tocar na buzina pra dar rola de carrão Vou passando na rua e ela admirando Maria Gasolina, sua fama tá aumentando Ô Carolina, Carolina, solta a buzina que é Maria Gasolina Ô Carolina, Carolina, solta a buzina que é Maria Gasolina Ô Carolina, Carolina, solta a buzina que é Maria Gasolina Ô Carolina, Carolina, solta a buzina que é Maria Gasolina Eita, meu forró puxado aqui, tchau, vivo! Olha, eu chego na minha moto chamando atenção Ela fica doidinha quando eu passo de carrão O ronco do motor faz ela pirar Tocar na buzina que ela corre pra olhar Chego na minha moto chamando atenção Ela fica doidinha quando eu passo de carrão O ronco do motor faz ela pirar Tocar na buzina que ela corre pra olhar Tocar na minha sabequinha que eu fiz o coração Tocar na buzina pra dar rola de carrão Vou passando na rua e ela admirando Maria Gasolina, sua fama tá aumentando Ô Carolina, Carolina, solta a buzina que é Maria Gasolina Ô Carolina, Carolina, solta a buzina que é Maria Gasolina Ô Carolina, Carolina, solta a buzina que é Maria Gasolina Ô Carolina, Carolina, solta a buzina que é Maria Gasolina Tome forró! Tome forró! Eita, forró! Obrigado, Sérgio Neves de Manaus!